Música Bem-vindo à disciplina Latim II. Meu nome é Vivian Pinto Riolo, sou graduada em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em estudos da linguagem pela Faculdade Saberes e mestre em Linguística também pela UFSS. No curso de Letras Portuguesas à Distância, atuo como tutora em diversas disciplinas e nos cursos presenciais do Campus Vitória, trabalho com as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no Ensino Médio Integrado e com a Língua Latina na graduação de Letras Portuguesas. Na disciplina Latim II, daremos continuidade aos estudos das declinações e avançaremos no conhecimento de alguns tempos e modos verbais que nos possibilitarão ter uma percepção mais ampla da gramática latina e das possíveis relações que podem ser feitas com a gramática da língua portuguesa. Com base nesse conhecimento gramatical adquirido na primeira parte da disciplina e com o conhecimento que vamos agregar nessa etapa, você será capaz de traduzir os textos clássicos com mais segurança. O objetivo principal dessa disciplina é proporcionar uma maior compreensão da estrutura e do funcionamento da língua latina. Sendo assim, é fundamental que você consiga consolidar todo o conteúdo aprendido na primeira etapa do curso, para que possamos avançar. Para isso, faremos uma revisão no início da disciplina a fim de que você possa prosseguir neste módulo sem grandes dificuldades. Nesse período, daremos continuidade aos nossos estudos com o material didático da Universidade Federal de Santa Catarina, Língua Romae, mas reitero que trata-se de um material de apoio e que você deve se empenhar e buscar informações adicionais nas bibliografias complementares que estão listadas no ambiente virtual. As avaliações desse curso somam a nota de 100 pontos que serão distribuídos entre as atividades na plataforma e as avaliações presenciais. Para executá-las, ressalto que é fundamental a leitura do material impresso. Mas você também poderá contar com a ajuda dos tutores para sanar as dúvidas que porventura venham a surgir no decorrer do módulo. Você já conhece a dinâmica do curso, por isso organize-se para cumprir todas as leituras e atividades propostas na plataforma. Fique atento à agenda da semana e aos prazos de entrega das atividades. Assim, certamente, você terá êxito nessa disciplina. Desejo a você ótimos estudos e muito sucesso!